Portanto, o mantra, a fórmula, não é uma pílula mágica, não é uma técnica. É uma disciplina, que deve ser integrada a todo um sistema e consciência espiritual. Claramente, na décima conferência de Cassiano, este método de oração se desenvolve, por exemplo, da prática monástica da Léxio, em que lemos as escrituras não apenas com a mente racional e analítica, mas com um coração mais intuitivo e atento. Na Léxio, é muito comumente praticado pegar sessões curtas da passagem que estamos lendo e, em vez de tentar passar por 20 páginas a cada período de leitura, ficaremos muito felizes, talvez, em ficar com uma frase ou alguns versos e mastigá-los. Os primeiros pais diziam ruminar. Portanto, que poderia ser mais natural do que seguir em frente, como Cassiano recomenda, para um estágio ainda mais simples de oração, onde selecionamos um único versículo ou uma única palavra da escritura e permanecemos continuamente com isso em um determinado nível e tempo de oração. Comunidade Mundial para Meditação Cristã do Brasil Meditação Cristã do Brasil